Olá, tudo bem? Oi! Então, a gente está aqui para uma conversa. Eu quero que vocês contem qual foi a melhor experiência de vocês. O que vocês lembram de mais especial que aconteceu em algum espetáculo de vocês? Que vocês participaram. Pode falar, Lula. Eu acho que o mais especial que aconteceu foi aquela que a gente chegou lá no espaço. Como é que foi no nome dele? Teatro da Unicinos, Nanilo Peçanha. Foi o Obax aquele espetáculo. Fala, Bela. O final da espetáculo Obax. Quando adianta foi a melhor lembrança? Foi melhor. E quem mais tem boas lembranças? Fala, Niki. Na verdade, todas as apresentações para mim foram marcantes, mas a que mais me marcou foi a do Teatro Unicinos, que foi uma apresentação bem diferente das outras. E eu gostei. e ela foi presencial, né, Gurias? Sim. E o que vocês lembram de alguma coisa assim que foi decepcionante e que depois a gente conseguiu contornar uma situação que a gente teve em um dos nossos espetáculos, Marina? Digitais. Como é que foi? Conta para todo mundo. Num espetáculo do ano passado eu tive que fazer a dança online, em vez de fazer com as minhas no palco. Porque talvez um familiar meu tivesse um convite e acabou que não estava. Mas do mesmo jeito foi muito difícil fazer, mas foi muito legal e eu consegui fazer a dança que nem elas, mas de um jeito diferente. Beli, conta para a gente qual é a tua expectativa para participar do teu primeiro espetáculo. Eu acho que eu iria para tudo, mas eu não sei. Muito bem. Em resumo, o que é que para vocês, em uma palavra, representa os espetáculos? Participar de um espetáculo. Ele pode ser digital e pode ser presencial. Qual a palavra? Com certeza, para mim, a palavra é emoção. Emoção. Quando no final do espetáculo, então, que sempre tem alguma coisa, eu fico muito emocionada, porque é muito legal fazer parte dessa família e eu me sinto muito feliz. Isso parece que é uma... parece que é um veneno, né? Que a gente prova desse veneno e quer sempre tomar de novo, né? Sim. Quem mais? Com outra palavra. Fala, Niki. Felicidade, com certeza, porque em todo espetáculo, a gente fica muito feliz em participar. O que mais? Acho que ele tem outra palavra. Fala. Que é a união, que é uma conexão muito grande de todas nós. E o nervosismo, gente. Ele é bom, né? Ele parece ruim, mas ele é bom, né? É. A gente comportando ele que está no carro com aquele nervosismo, assim. É bem legal. Belly, o que que tu quer sentir? O que que tu acha que tu vai sentir? Eu acho que ele é emoção também. É emoção também. Legal. Maíra. Alegria. 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 Lu. Eu tô fazendo junto, né? Qual pra ti que é assim que tu mais, que mais acentua pra ti no dia? Acho que nervosismo. Nervosismo. Tá muito nervoso, só que na hora a gente se acalma, né? Como a gente tá dançando, parece que tudo se coloca no lugar. E eu acho que é o momento de superação, né? Eu acho que a gente, depois que a gente entra no palco, que a gente faz ou errado ou certo, não interessa porque é a hora que a gente tá dando o nosso melhor. Acho que a palavra maior é superação mesmo, né? Então tá. Então dá um tchauzinho aí, gurias. Tchau. Na aula do av rolo. Obrigada. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti